Vamos lá, pessoal? Vamos falar então sobre esse 46%, esse resultado de 46% que as pessoas ainda podem contratar. Bom, Aniel, o que seria essa porcentagem? Eu vou explicar agora em detalhes pra vocês. Eu fiz uma enquete no canal, tá? Questionando quem havia contratado a margem de aumento salarial. E pra minha surpresa, o resultado foi até que surpreendente, porque 46% das pessoas que responderam a enquete não contrataram o empréstimo consignado da margem de aumento salarial. Essa margem que vocês tiveram agora por conta do aumento do salário de vocês. Como teve o aumento do salário, automaticamente abre uma nova margem pra vocês e vocês podem fazer a contratação de empréstimo consignado. Muitas pessoas me questionando se ainda pode contratar. Pessoal, olha só, mesmo que você não contratou em janeiro, não significa que você vai perder a sua margem. Você pode contratar a qualquer momento que você precisar. Aliás, eu me coloco aqui à disposição de vocês. Quem ainda não contratou a sua margem de aumento, quem tem margem disponível e precisa contratar o empréstimo consignado, pode nos chamar através do WhatsApp que está aqui na descrição do nosso vídeo, tá? Pode clicar, você vai ser direcionado para o WhatsApp e nós vamos te atender, te passar exatamente com a sua margem qual o valor que você pode pegar, qual o valor que vai ter disponível pra você, tá certo? Mas 46% então, que foi o resultado da nossa enquete ainda não contrataram a margem de aumento salarial. Saiba todos vocês que não contrataram então que você pode contratar ainda, não tem problema nenhum. Independente se passou o mês de janeiro, a margem vai ficar ali disponível pra vocês contratarem. Assim que você precisar da sua margem pode nos chamar que nós vamos te atender, te passar exatamente qual o valor disponível, tá certo? Gostaram das informações, pessoal? Gostaram das informações, pessoal.